De Platão a hermenêutica de Foucault e de Jardias de Vasconcelos havia um tempo que o tempo não era o tempo apenas a imaginação então tinha intuições entretanto a pergunta fundamental o que é a eurística recordo daquele instante ainda jovem pensava como seria o futuro foram tantos caminhos recordo dos trilhos pelos quais tive que passar longe dos pais avós meus protetores mundos não acertóricos elaborados hoje tenho novos instantes todavia recordo da minha trajetória a magnitude das razões desguarnecidas a vida se faz pelo passado o instante é o passado sendo o futuro o momento contínuo o que acaba de fato presente exuberante entendimento a ilética materialidade continental a existência dialética é deste modo tive sorte a perspectiva escolhida estudar e compreender coisas difíceis não foi fácil com efeito como seminarista em um convento após o jornal nacional e até ao padre superior e pedia que me explicasse o pensamento de sartre e entretanto não gostava de falar de darwin muito menos de marques pedia explicações da filosofia de nietzsche foco nem pensar como poderia defender a subjetividade a subjetividade absoluta a destruição da metafísica sendo o sujeito hermenêutico uma ilusão mesmo que seja na parcialidade o falibilismo de pierce e a falsificabilidade de popper quando percebi que o fundamento da filosofia era tão somente que aristóteles o referido ao desenvolver a sua epistemologia a motivação a destruição de platão aristóteles desejava salvar o método indutivo em defesa das hipóteses empíricas a alienação exatamente do espírito quanto a mim tinha milhares de motivações desejava entender a origem da vida o significado de deus se de fato existia a alma e posteriormente a compreensão do capitalismo a produção da pobreza a produção da pobreza tive que estudar os grandes gênios interdisciplinarmente quando entendi que deus era apenas uma invenção produção humana um pouco assustado o mundo uma ilusão logicamente a vida não tem sentido não existe finalidade para a existência entretanto o meu grande susto ao compreender que o cosmo não teve origem o fundamento de tudo somente o nada com efeito o absurdo do absurdo apenas o absurdo tem sentido a minha revolução epistemológica o nada exatamente exatamente a não existência a realidade uma ficção o referido entendimento foi magnífico deste modo superei a cultura destruí a imaginação perguntei então o que é a verdade entretanto entretanto percebi que a referida proposição absolutamente sem razão de ser pois não existe a verdade do mesmo modo a mentira total não deve ser negada o que há de fato apenas hermenêuticas construídas metodologicamente sendo a verdade uma consonância metodológica propositadamente destruir a cognição portanto a verdade uma questão de método o referido resultado das ideologizações hoje tenho somente processos de sínteses consegui construir uma razão logocêntrica neutra o entendimento das diversidades hermenêuticas com efeito a minha epistemologização não funciona a partir de um centro consigo entender os diversos processos de sínteses aproveitando os aspectos positivos de cada processo entretanto tudo aberto e sintético todavia sem nenhuma direção pois não há lastro epistemológico fenomenologicamente em direção da proteção hermenêutica hoje sou um contemplador das destruições epistêmicas sem admiração pelo método hermenêutico e todas as análises são ideologias propositadas a vontade do domínio político no uso da anti-razão como racionalidade a cultura o engano fundamentado sistemicamente sistemicamente de jardias de vasconcelos bom o o o Amém.